Galera, é isso que eu falo pra vocês, ó, de aproveitar Black Friday, aproveitei pra fazer algumas compras de coisa pra comer, Black Friday não é só comprar eletrônico, não, dá pra fazer mercado pela internet, galera, acessa o link na descrição pra vocês poderem conferir, e você comprar produto pronto é a melhor coisa, o que é produto pronto que eu falo? É tipo aqui, ó, eita, vai cair tudo, é tipo aqui, ó, o café, o café ele é igual em todo o Brasil, porque ele é embalado pela indústria e tal, não é igual uma fruta que você tem que ir lá, pegar na mão, escolher pra ver se tá boa ou não, entendeu? Então, acessa o link na descrição, hoje em dia tem muitas pessoas que já fazem compras de mercado pela internet, o mais legal de tudo também é que muitas vezes você, na primeira compra vai ser a mais difícil, por quê? Mas depois, tudo já vai ficar na sua lista de compra, no seu carrinho, aí depois você, por exemplo, você demorou 15 minutos pra fazer sua compra pela internet, e tem, muitas vezes tem frete grátis, viu, galera, pra um monte de coisa, se não tudo aí da sexta, né, os principais produtos aí, eles tem frete grátis, então, quando você faz a sua primeira compra, demora, tipo, uns 15 minutos, mas depois você vai levar 5, 6, 7 minutos, entendeu? Então, assim, é tudo muito rápido de fazer, e pela internet é a melhor coisa, isso aqui, ó, chocolate meio armário, isso aqui é igual no Brasil inteiro, então, acessa o link na descrição e dá uma conferida, se você nunca fez compra de mercado online pela internet, acessa o link na descrição aí, e vê todos os itens, por quê? Compensa demais, e assim, aproveita a Black Friday, porque sai muito mais barato, então, Black Friday é pra isso, sabe, essas promoções, esses dias de promoções, é justamente pra isso, pra você conseguir, muitas vezes, comprar aquilo que você já ia comprar pelo preço normal, você pega e compra pagando menos, sabe? Então, acessa o link aí embaixo aí, porque, pra vocês poderem fazer, faz a sua pesquisa, vai no mercado, faz a sua compra, depois entra na internet e vê quanto ficaria você pegando pela internet, hoje em dia, sair de, sair pra ir em mercado, uma, você gasta muito tempo, tem que ficar de pé, andando lá, corredor, ficar pegando coisa, aí vai, tem que carregar peso, dá um trabalhão, muitas vezes tá cheio de fila, e assim, o custo do mercado é muito alto, né? Os caras jogam tudo na margem de lucro dos produtos, então, às vezes, você tá pagando duas, três vezes mais caro, sendo que você poderia pagar muito mais barato, tipo, hoje em dia, fazer compra indo no mercado físico, cara, é quase que você, realmente, pegar o seu dinheiro e rasgar, entendeu? Então, acessa o link aí embaixo na descrição, pra vocês darem uma conferida, mas fica essa dica pra vocês aí, ó, isso aqui é mais uma dica de como você pode aproveitar Black Friday também, beleza? Beleza? Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal, e o link tá aí embaixo, se você já faz compra no mercado, joga aí nos comentários, se não é muito melhor fazer, né? Coloca aí embaixo, vamos ver a opinião da galera aí.